Você sabia que a cada 5 segundos uma mulher é sediada no Brasil? Para saber mais, assista a mais esse episódio da websérie Para o Futuro Positivo. Oi, meu nome é Lara Matizichi, sou estudante do Positivo, tenho 17 anos e demos início ao nosso projeto em 2017. O SOS People aborda a questão do assédio sexual, devido ao grande número de casos nas ruas e nos transportes públicos, levando em consideração que a cada hora 4 meninas menores de 13 anos são estupradas no Brasil. E, infelizmente, somente 1% das vítimas denuncia. Com isso, nós criamos o SOS People com o objetivo de incentivar as vítimas a denunciarem e, principalmente, ajudá-las nos momentos de apuro. Agora eu vou explicar como o SOS People funciona. Como minha colega Lara disse, nosso objetivo é ajudar mulheres em situações de apuros. Por isso, nós criamos um aplicativo juntamente com um dispositivo que é discreto e você pode esconder na alça da blusa ou na calça. E ele possui duas etapas. A primeira etapa é caso a vítima estiver em uma situação de risco ou o humilhante estiver armado. Ela irá apertar uma vez e esse enviará uma mensagem silenciosa com a sua localização para os contatos cadastrados. Já a segunda etapa consiste em, se a vítima estiver em um ambiente de transporte público, por exemplo, ela vai apertar duas vezes o botão e enviará uma mensagem com a sua localização, mas também fará um alarme, fazendo com que o agressor se sinta constrangido. Em 2017, nós fizemos o nosso projeto para a mostra de soluções. E com ele, participamos de várias entrevistas. E nós fomos selecionadas para ir para a Sérvia, em uma conferência de jovens cientistas. E nessa conferência, nós ganhamos o prêmio Destaque em Ciência da Computação. Em 2019, nós participamos da Startup in School, em parceria com a Google Brasil. E neste programa, tinham duas categorias, App Inventor e Tecnologia Livre. Nós participamos do App Inventor. Tivemos que desenvolver o nosso próprio aplicativo e vender ele por meio de um pitch. Durante esses três anos, nós adquirimos muita experiência, participamos de feiras e nos aprofundamos muito no assunto. E entendemos a importância de tratar sobre ele, que muitas vezes é considerado polêmico. E nosso objetivo principal é ajudar essas mulheres que muitas vezes sofrem caladas a denunciar. Por isso, o SOS People significa Sua Omissão Não Salva Pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E para não perder mais nenhum episódio com os próximos projetos, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seu like e até a próxima. Isso, era isso que eu queria te falar. Eu estava falando da engenharia. É que eu tenho medo, eu uso muito a mão, estou me segurando aqui. Oi, pai. Tchau, 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 tchau.